Até o Flotone, um acidente entre um caminhão e um poste com um transformador deixou a unidade do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sem energia elétrica. A falta de eletricidade também afeta moradores da cidade. A CEMIG disse que o serviço vai durar o dia todo, até trocar o poste para restabelecer a rede completamente até o fim do dia. Flotone, Pesce e Vitor Cui foram até o local e trazem detalhes para a gente aí, Flotone. Em comércio, um acidente na madrugada de hoje deixou principalmente a unidade do SAMU sem energia, sem telefonia, uma situação que agrava ainda mais a situação. Nós já mostramos isso aqui no Balanço Geral, mas vamos à situação dessa madrugada. Olha o poste como é que ficou. O poste com um transformador em frente à unidade do SAMU foi atingido por um veículo de carga. Segundo informações, havia um veículo, uma outra carreta carregada com eucaliptos parada sobre a pista e o motorista do outro veículo de carga foi tentar desviar e passar por... Não dá para acreditar que alguém tentasse passar ou que alguém tente passar por esse local e acabou por atingir o poste. Imediatamente as equipes da SEMIC foram mobilizadas, isolaram o local. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e está aguardando a chegada do motorista ao posto da PRF na saída de Teoflotone para o Governador Baladares para explicar o que foi que aconteceu. Em princípio, segundo testemunhas, a primeira versão é essa. E com isso, a unidade do SAMU vai ficar algumas horas sem energia e até mesmo sem os telefones e o que se pede é que as pessoas utilizem, em caso de emergência, o telefone 193 do Corpo de Bombeiros. A questão é que, segundo informações, esse telefone 193 do Corpo de Bombeiros também enfrenta problemas. A informação que a gente tem, você liga para o 193 do Corpo de Bombeiros, cai no 190 da PM. Menos mal que dá até para ver uma situação ou tentar administrar a situação. Mas então as pessoas têm que ter cuidado, têm que ter um pouco de paciência, porque realmente isso, se o telefone funcionar, é informação que a gente tem também. É um problema que nós já mostramos aqui no SAMU, de ligar, não conseguir completar a ligação. Aí o SAMU disponibilizou um telefone alternativo que às vezes tem problema. Então as pessoas, vamos fazer um pensamento positivo que ninguém precisa do SAMU até esse problema ser resolvido. Fantone Pesso para o Balanço Geral.